Assaltantes explodem caixa eletrônico na cidade de Altos. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, gente. De ontem pra hoje. O comandante vai explicar pra gente aqui na... O major... Adão Soares conta pra gente como foi. Coloca na tela, Rafael, por favor. Quatro ou cinco nacionais chegaram a Saveiro Preto, segundo informações. Por volta das quatro e cinquenta da manhã. Adentraram num órgão aqui do município, onde no interior desse órgão funcionou um caixa eletrônico de um banco. Na ocasião tinham três agentes de portaria, foram rendidos. Na sequência explodiram esse caixa eletrônico e empreenderam o fuga, não feridos. Não sabemos também precisar, questão de valores. Isso é a informação do banco. Mas foi isolado local, foi acionado os órgãos competentes, periciado. E aí começa uma fase de investigação, tá bom? Viram aí, gente. O caixa eletrônico do banco foi explodido aí. E a polícia está em diligências e com certeza vai colocar as mãos nesses... Melinho disse que roubaram esse banco aí, que agora o povo ia receber dinheiro hoje e não vão receber porque explodiram o banco. A batata de vocês está assando, porque vocês explodiram o banco de atos.